Os 18 anos do programa Antonieta de Barros começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite multivacinação e ainda a sancionada lei que cria a rota religiosa Caminhos do Louvor. Eu sou Cláudia Alves e o Primeira Hora de 2022 já está começando. Olá, bom dia. A TVA retomou alguns projetos para ampliar a cobertura jornalística das atividades realizadas no Parlamento catarinense. E um deles é o Primeira Hora. A partir de hoje eu vou estar com vocês ao vivo de segunda a quinta-feira a partir das 8 horas da manhã. Tem novidades, viu? Um exemplo é a participação da Agência L com a jornalista Daniela Legas. Uma vez por semana ela estará aqui com a gente. Outro parceiro nosso, Marcelo Espinosa, da Agência L, também vai participar do jornal comentando projetos aprovados e o impacto para a sociedade. Além disso, vamos falar de eleições. O Marcelo também terá um quadro para explicar alguns assuntos que ainda geram dúvidas nos eleitores. Quer ver? Você sabe a diferença de voto branco ou nulo? Pois é. Ele vai também atualizar as informações do Tribunal Regional Eleitoral. Tudo para que você esteja bem informado até o dia do pleito. Já viu que teremos participações para lá de especiais e muita inovação. Então eu conto com você, tá bom? Dito isso, vamos então às notícias desta edição. De início vamos falar do programa Antonieta de Barros, que completou 18 anos. O projeto é referência quando se trata de políticas afirmativas com a promoção da inclusão de jovens e situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio de um estágio aqui no Parlamento. Quem vê a Catarina hoje trabalhando não faz ideia como foi o capítulo anterior da história de vida. A jovem que leva o nome do Estado no registro civil descobriu no programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma oportunidade única. Hoje é contratada e presta serviço no Poder Legislativo. O PAB apareceu para mim quando eu estava morando no abrigo, né, em 2019. Porque de certa forma é a gente que faz, sabe, o nosso caminho, a gente por merecimento. Eu sempre acreditei muito, sabe, e quando eu entrei aqui foi uma coisa incrível na minha vida. A Catarina inspira outros jovens. A gente tem planos para a faculdade, para uma possível carreira. A gente sempre tem que ter esse sentido de ir para com o outro. E a palavra empatia sempre foi muito empatizada, tanto nas palestras quanto no cotidiano com os estagiários e os supervisores. O PAB, ele não é só uma oportunidade, mas ele oferece para a gente também informações para caminhar nessa jornada de trabalho, né. Referência nacional em inclusão e com centenas de casos de sucesso, o PAB é uma referência para outros parlamentos estaduais brasileiros. Motivo de sobra para comemorar quase duas décadas de sucesso na promoção da inclusão e das novas oportunidades. A expectativa é fazermos, firmarmos mais parcerias com empresas, né, com as nossas entidades da sociedade civil. Eu quero aproveitar aqui para agradecê-las, né, que nesses 18 anos foram incansáveis. Quero citar algumas aqui como o Movimento Negro, o Padre Wilson, a Dona Uda, que fizeram do programa Antonieta de Barros, um programa de inclusão social, ser referência nacional. O assunto agora, saúde. Muita gente ainda tem dúvidas sobre a varíola dos macacos. A DIV emitiu alerta aos profissionais que trabalham nas unidades de saúde. Eles devem ficar atentos aos casos suspeitos e comunicar imediatamente, até 24 horas, os serviços de vigilância e saúde responsáveis pelos locais de atendimento. Todos nós também devemos ficar em alerta para as formas de contágio. Presta atenção aí nessa arte. Olha só, contato direto com a erupção cutânea, feridas das lesões, contatos com objetos, tecidos, roupas, roupas de cama ou toalhas usadas por alguém com a infecção, através de gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, abraçar, beijar ou conversar próximo da pessoa com infecção, tocar tecidos e objetos durante o sexo usados por uma pessoa infectada. A doença é muito séria, então fique atento a qualquer sintoma. O primeiro caso no Brasil foi registrado em 1970. Em Santa Catarina, pelo menos 21 casos da varíola dos macacos já foram confirmados. A maioria em Florianópolis, 20 homens e uma mulher. E saúde continua em pauta aqui no Primeira Hora. E essa é para os pais. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos e multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menores de 15 anos. A mobilização vai até o dia 9 de setembro em todas as unidades básicas de saúde. E falando ainda em saúde, na programação da TVA você pode assistir uma reportagem sobre reaproveitamento de alimentos. O desperdício de alimentos é uma preocupação constante. E esse é o assunto do programa Nossa Saúde, que estreou hoje na programação da TVA e que também já está disponível no nosso canal do YouTube. Vale a pena conferir. Insegurança alimentar é a falta do acesso pleno e regular a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. De acordo com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, cerca de 10% da população catarinense ainda vive em situação de insegurança alimentar em algum nível. Na Assembleia Legislativa, a criação de uma Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional pretende desenvolver ações efetivas para viabilizar o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes para a população catarinense. Apesar da magnitude deste problema, um relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA constatou que o mundo vive uma epidemia de desperdício de alimentos. Só para se ter uma ideia, somente em 2019, os consumidores jogarão fora quase 1 bilhão de toneladas de comida, um total de 17% de todos os alimentos que compraram. E para mudar esse cenário, algumas iniciativas propõem o combate à fome e o desperdício a partir de parcerias que transformam a vida de milhares de pessoas. Um dos exemplos é o Programa Mesa Brasil Sesc, que funciona na Seasa de Joinville, Chapecó, São José, Blumenau e Lages, onde cada sede tem uma logística de coleta de alimentos que são perdidos ou desperdiçados na cadeia produtiva e distribuição para complementação de refeições sociais. E nesta segunda-feira, na Programação da TVA, você acompanha um pouco mais sobre esse assunto no programa Nossa Saúde, que traz uma reportagem sobre o aproveitamento de alimentos e apresenta o programa Mesa Brasil Sesc. Assista a programação da TVA no YouTube e acompanhe esse e outros programas. A seguir, a previsão do tempo, a agenda da semana aqui na Assembleia e ainda um projeto de lei sancionado que cria a rota religiosa Caminho do Louvor em Santa Catarina. A gente já volta. De volta ao vivo com o Primeira Hora. Como será que fica o tempo hoje no Estado? Ontem, domingo, a Defesa Civil anunciou estragos em alguns municípios do Oeste e Meio Oeste. Houve registro de chuva de granizo. Abelardo Luz, Varjeão, Passos Maia e São Domingos foram atingidos com chuva de granizo que destruiu teilados e prejudicou o tráfego de veículos. Não há informações sobre feridos. A Defesa Civil continua monitorando as regiões. E a chuva continua em todo o Estado. O frio também. As temperaturas caem um pouquinho. No Oeste e na Serra, a máxima não passa de 20 graus. No Sul, um pouco mais baixa, 15 graus. Na Grande Florianópolis, 19. 17 graus no Vale do Itajaí. No Norte do Estado, a máxima pode chegar a 18 graus. Confira agora as atividades que serão realizadas esta semana aqui no Parlamento. Amanhã, às 10 horas, está marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. As duas, sessão ordinária. Na quarta-feira, vai ser realizada a reunião da Comissão de Saúde, às 9 horas. 10h30, Comissão de Finanças. 2h da tarde, sessão ordinária. Na quinta-feira, tem sessão ordinária às 9 horas da manhã. Às 4h30 da tarde, está marcada uma audiência pública sobre o marco temporal das reservas indígenas. E às 7 horas da noite, sessão especial em homenagem aos 45 anos da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. E foi sancionado pelo Governo do Estado um projeto de lei que cria a rota religiosa Caminho do Louvor em Santa Catarina. Cerca de 330 milhões de turistas visitam locais religiosos ao redor do mundo todos os anos, segundo dados do Ministério do Turismo. No Brasil, o sírio de Nazaré, que ocorre anualmente em Belém do Pará, a visita ao Santuário de Aparecida, em São Paulo, e ao de Santa Paulina, em Nova Trento, são exemplos da força cultural e econômica dessas manifestações que mexem com a fé da população. De olho na importância desse movimento, foi aprovada na Assembleia Legislativa a lei que cria o Caminho do Louvor em Santa Catarina. A rota, que tem 130 quilômetros de extensão, começa no Alto Vale do Itajaí, no município de Tuporanga, passa por Vidal Ramos e Leoberto Leal e termina no Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, na Grande Florianópolis. A lei foi recentemente sancionada pelo Governo do Estado e o autor da proposta, deputado Milton Obos, detalha a importância de tornar a rota oficial. Este caminho, que já está todo organizado, foi um trabalho muito bem feito, vai ser um facilitador e um promotor da vinda de turistas, principalmente de fora do Estado de Santa Catarina, para fazer esse caminho religioso. Nós vimos aqui, por exemplo, o famoso caminho de Santiago de Compostela, quantos brasileiros e catarinenses já foram fazer esse caminho. Então, o turismo religioso é algo importantíssimo para um povo cristão e também muito importante para o desenvolvimento do turismo em um Estado. A criação do Caminho do Louvor, a partir da promulgação da nova legislação, pretende estimular a criação de infraestrutura ao longo do trajeto, como sinalização, pontos de parada, além de inseri-la nos roteiros divulgados por Santa Catarina no Brasil e no exterior. Boa parte do percurso é feita pelas montanhas da região, por estradas vicinais, trilhas, bosques e comunidades rurais, com belas paisagens do Vale Europeu Catarinense. É muito importante para o turismo religioso de Santa Catarina, o nosso Alto Vale do Itajaí, através da cidade de Itupuranga, com investimentos que foram feitos lá da estátua da Nossa Senhora de Lourdes e foi denominado esse Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, também foi criado um caminho que liga os dois santuários, o Santuário do Louvor ao Santuário de Madre Paulina, que já é bastante conhecido. O monumento de Nossa Senhora de Lourdes é um dos atrativos da rota Caminho do Louvor. Inaugurado em julho deste ano em Itupuranga, a estrutura tem 40 metros de altura e pesa cerca de 400 toneladas. Para chegar até a escultura, é preciso subir uma escadaria com 460 degraus, onde estão instaladas 12 estátuas dos apóstolos. O local também é acessível para veículos. Que tal incluir essa parada no próximo passeio? Te esperamos para uma visita inesquecível. E vamos de estreia no Primeira Hora. A jornalista Daniela Legas vai estar todas as segundas-feiras trazendo os destaques da Agência L. Então, seja bem-vinda, Dani. Bom dia. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom, eu começo falando sobre a aprovação em plenário na semana passada do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2023. A LDO é uma prévia da Lei Orçamentária Anual e ela traz as principais diretrizes sobre como o governo do Estado deve fazer aqueles gastos necessários, como, por exemplo, nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Para o ano que vem, o governo tem uma estimativa de cerca de R$ 43 bilhões no orçamento. Esse valor é cerca de 20% a mais do que tinha previsto para este ano. Agora, com a aprovação no plenário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ainda passar pela sanção do governador Carlos Moisés da Silva. Bom, outro destaque que eu trago foi o anúncio que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Maci Sopelsa, ele fez também em plenário na semana passada, de que a partir de agora estão abertos os prazos para que os partidos políticos indiquem quais serão os membros da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o caso de uma menina de 11 anos que teve a gravidez interrompida. Esse caso aconteceu aqui em Santa Catarina, essa menina estava já no sétimo mês de gestação e foi autorizado pela Justiça para que essa gravidez fosse interrompida. Isso aconteceu em junho deste ano. Então, essa CPI foi autorizada pela Assembleia Legislativa e ela deve começar, deve ser instalada depois das eleições. O prazo, de acordo com o presidente, que o presidente anunciou no plenário, é de que as bancadas e os blocos partidários vão ter duas sessões para indicar os seus membros. Lembrando que todas essas informações você encontra no site da Agência L e lá também você vai encontrar uma reportagem especial produzida pelos nossos veículos de comunicação sobre os 18 anos do programa Antonieta de Barros. O PAB é um programa de ações afirmativas desenvolvido pela Assembleia Legislativa que oferece vagas de estágio aqui no Parlamento para jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, entre lá no nosso site e acompanhe tudo. É www.alesc.sc.gov.br Voltamos com você, Cláudia. Obrigada, Dani. E tem novidade na programação da TVA. Eu te convido para assistir comigo o que vem por aí. A TVA está com novidades. Em agosto, novos conteúdos estreiam no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cobertura jornalística ganha reforço com três telejornais diários e uma revista semanal com as principais informações do Legislativo. No primeira hora, você começa o dia bem informado sobre a agenda de atividades. O Jornal do Parlamento traz os debates e aprovações de projetos pelas comissões. No TVA ou Notícias, o resumo das atividades do dia na Casa dos Catarinenses. É tudo com um olhar atento da nossa equipe de jornalismo. Na sexta-feira, as principais notícias estão no Destaques da Semana. É conteúdo selecionado para você se manter bem informado. E as novidades não param. No programa Em Discussão, o debate com especialistas sobre temas de relevância estadual e nacional e que impactam na vida dos cidadãos. Também vem aí mais História de Santa Catarina. Nos programas Fragmentos da História e Memória da Imprensa, as entrevistas com personagens que marcaram época na política e na imprensa de nosso Estado. E a programação também vai ganhar novos programas. No Cultura Catarina, um bate-papo com personalidades que se destacam na arte, na música, na dança, valorizando a cultura da nossa gente. E no SC Nosso Destino é Aqui, as visitas a roteiros turísticos que mostram os potenciais de diferentes regiões. Não perca, em agosto, aqui na TVA. E o Primeira Hora termina aqui, lembrando que meio de meia tem o Jornal do Parlamento com Paulo César. A gente volta amanhã, às 8 horas da manhã, ao vivo. Boa semana pra gente. Tchau, tchau.